Música A Polícia Civil do Tocantins, através da Delegacia de Polícia de Itaguatinga, com o apoio do GOT, Grupo de Operações Especiais, cumpriram três mandados de busca e apreensão na zona urbana e rural da região sudeste do Tocantins. A operação, que recebeu o nome Abate, tem como objetivo investigar o furto de gado e coibir essa prática na região sudeste do Tocantins. Os mandados culminaram de uma investigação relacionada a um furto de gado ocorrido no período da Semana Santa na cidade de Itaguatinga, aqui no Tocantins. A operação contou com a participação de 14 policiais, dentre eles três delegados de polícia, dois escrivães e nove agentes de polícias. De acordo com as investigações, os suspeitos agiram durante a madrugada, onde invadiram fazendas, mataram, cortaram e transportaram os animais para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, oportunidade em que a carne do animal foi possivelmente trocada por drogas. A equipe da delegacia de Itaguatinga, juntamente com o apoio do GOT, efetou o cumprimento de três mandatos de busca e apreensão. Mandatos definidos aqui pelo Poder Judiciário em virtude de furto de gado ocorrido na região no dia 27 de março de 2021. Na oportunidade, as equipes lograram apreender duas armas de fogo, objetos oriundos de furtos anteriores e no cumprimento de prisão de uns indivíduos por flagrante, por posse de arma de fogo. Durante a operação, a polícia chegou até um dos investigados, onde foi localizado uma arma de fogo do tipo rifle calibre .22, duas munições e também uma porção de substância entorpecente, aparentemente maconha. O homem foi preso e a polícia agora investiga se a arma de fogo apreendida foi utilizada durante o abate dos animais furtados. Dando continuidade à operação em outro endereço situado na zona rural, um dos suspeitos fugiu com a chegada da polícia. No local, foram apreendidos uma arma de fogo espingarda tipo bate-bucha e duas furadeiras avaliadas em quase mil reais. O suspeito localizado foi preso e os objetos apreendidos durante a operação foram apresentados para a autoridade policial e agora ficarão à disposição da justiça. A medida certamente vai ser uma resposta para a sociedade, em virtude desses últimos furtos que têm ocorrido no município. E certamente vai inibir ações do tipo na região.